4 dicas para você aprender o papel do vendedor e vender muito mais com isso. Olá, meu nome é Alberto Couto, especialista em venda consultiva. Eu vou te ensinar 4 dicas como ajudar teu cliente a tomar as melhores decisões e com isso você vender muito mais. Anote-as num caderninho e aplique-as assim que este vídeo acabar. O vendedor que respeita estas dicas vende muito mais e garante o sucesso do seu cliente porque você trabalhou para ele, não para você. Você já percebeu que sempre que uma venda não se realiza, as duas partes se frustram, vendedor e cliente? Isto acontece porque o cliente não entende como o teu papel de vendedor pode ajudá-lo, pode beneficiá-lo. Com estas 4 dicas você vai poder aumentar e muito o teu sucesso. Dica número 1. Escute teu cliente com muita atenção. Dica número 2. Convide o cliente a sonhar com seu problema ou dificuldade resolvida. E você sonha junto com ele. Lá a terceira dica é fantástica. Inclua todas as pessoas no processo. Todas as pessoas que se beneficiariam com isto. Sua família, a família do teu cliente, seus funcionários, seus amigos. Todos o que você possa. E a quarta dica é mostre que você trabalhou para o sucesso dele. E tem mais. Você só se torna um grande vendedor quando consegue garantir o sucesso de teu cliente. Se você gostou deste vídeo, curta ele ou clique no like. É muito importante para mim saber o que você está pensando. E se você conhece alguém que precisa aprender a vender, ou sua equipe que você participa também precisa, compartilhe este vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva-la aqui embaixo. Que eu terei o maior prazer em respondê-las a todas. E até inclusive, pode ser que alguma dê origem a um novo vídeo neste canal. Se você está assistindo pelo YouTube, assine este canal. E se você está assistindo pelo Facebook, curta a página. Entre no site albertocouto.com.br para se manter atualizado. Espero que estas dicas ajudem muito a tua carreira. Porque ao final, vender bem é mais fácil. Até breve. Boas vendas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.